Oi gurizada beleza tudo 100% tudo chique bacana aí ó acabamos de chegar agora no Ciaza da mostrando um pouco para vocês aí do Ciaza de Curitiba Beleza olha aqui é uma pezinha linda e não é uma pezinha Nossa olha só deu de aluguel muito linda caraca meu garcia tava aqui esses dias para trás agora olha só ó tem até roupa é lógico olha o pezinha é o pezinha do um e olha o carrinho do céu a gente vai comprar umas flores né para mãe e eu fiz o vídeo aquele dia para vocês falando que o pai ia comprar uma flor para a mãe só que não deu a gente chegou aqui no Ciaza para comprar um porque para mãe aí ó pegamos olha lá é um marítima olha ó meu deus olha lá uma Mulher um Caraca, tem um caminhão lindo aqui. Esse caminhão tava na fazenda pra vender, lembra que ele vinha vendo? É. Porque ele ia ser no caminado também. Não, eu não tô muito lembrado. A gente vai comprar flor, pessoal, pra minha mãe plantar lá dentro da casa. Que ela quer fazer uma planta. Uma hortinha, ó. Leite. É um jardim lá, pessoal, que ela quer tá fazendo lá. Beleza. Olha lá, carregando tacharia e cebola, acho que é. Não sei se é cebola... Acho que é cebola ali na... Cadê o que que é ali, pai? Parece... sei lá. Parece um moriçó. Acho que é batata doce. Não, o caminhão que é isso aí, pai. Sim, não sei. Eu nunca vi. Internacional. Olha só. Mas tá bonito, hein, Arqueadão. É, batata doce. Ó, Tego. Nossa Senhora, olha ali. Nossa, olha esse... Os azulzão. Os azulzão. R$2480,00. Espelhado. Preto pela frente. Cadê a caminhão? Lindo, hein? Olha aqui. Caramba! Cara, eu tô muito feliz. Olha a 710,00. Carregadinho de fruta. Olha. Bonito. Bonito, hein? Eu volto com vocês aí, beleza, pessoal? Acabamos de estacionar aí, ó. No Ceasa. Olha lá as batatas, ó. Olha as batatinhas. E a mãe foi lá encarar a fila. Só pra poder comprar as flores dela lá. Olha lá. Olha lá. Olha ela lá. Não tá tanto pra ver lá, mas ela tá lá, ó. Bem lá. Bem pra lá. Isso foi encarar com uma fila do tamanho do mundo. Só pra poder comprar umas florzinhas. Hum. Esse bem aí gosta de flor, né? Olha ali que escanhosa. Tá gravando. A mãe tá lá dentro ainda. E a gente vê aqui, dá uma olhada na Pzinha aí. Olha a 310. Olha que linda. E nesse... Esses canhones aí. 9.1. Olha. Bonito estancão. 2.1. 3.1 passado. Olha só que bonito. R450. Todo bom. A mãe chegou ali e colocou agora. Enquanto a gente tava voltando a flor que ela comprou aí, ó. Nossa, eu nem tinha visto que era 3. Eu achei que era dulce. Ixi, que tá arrancando, ó. Olha. Olha essas aqui. Que bonitinho. Vê se tão fofinho. Olha essas aqui também. Acho que não tira isso aqui, né? Olha. Ó. Essa aqui e essa aqui. Tudo pra plantar lá em frente da nossa casa. Olha só. A gente mostra como vai ficando lá. Ó, vou mostrar pra vocês depois quando a gente chegar lá em casa como que tá ficando, beleza? Ó, gurizada. Chegamos em casa agora há pouco. Daí, olha lá quem que já tá lá. Minha mãe e meu pai já tão lá plantando as flores. Meu pai porque resolveu ajudar ela lá. Olha lá. Olha lá. Tem algumas flores. Eu vou chegar lá mais perto pra vocês verem, beleza? Gurizada. Olha como que ficou. Olha só. Olha só. Olha como que ficou já. Já plantaram frutinha. Agora que a mãe que vai plantar hoje, beleza? Gurizada, olha só como que ficou agora depois de pronto. Não, tá pronto aí. Olha só como que ficou. Já tá praticamente pronto, né? De flor e terra. Já está pronto aí, ó. Agora ficou do jeito que minha mãe queria. Um jardimzinho. Beleza? Beleza, espero que tenham gostado do vídeo aí. É um vídeo diferenciado, né? A gente foi pro SEASA. Foi fazer... Fizemos ali um jardim pra minha mãe. Saiu um vídeo meio diferenciado. Mas espero que tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me segue no Instagram que é yt.gustavohenrique. Tá aparecendo na tela e o link na descrição do vídeo. É só você clicar que você vai direcionado rapidão lá. Então, mais um episódio do nosso sonho aí, beleza? Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.